O cartão de crédito PAM Mastercard Internacional é uma ótima opção para quem quer fazer compras dentro e fora do Brasil. Conheça todas as vantagens e saiba como solicitar aqui, no nosso vídeo descomplicado. Além de poder fazer compra em qualquer lugar do mundo, você pode contar com o programa de cashback, que é fazendo suas compras, um pedaço desse valor volta como desconto na sua fatura. O PAM Mastercard Internacional gera acúmulo de pontos no programa PAM+, que pode ser trocado por benefícios em lojas parceiras. Além disso, você participa do clube de ofertas PAM. Antes de solicitar o seu cartão, é importante eu te dizer que ele possui anuidade. Mas a boa notícia é que você pode zerá-la através do programa Use Mais Pague Menos. Esse desconto na anuidade pode chegar até 100%. Ah, e fique ligado também na renda mínima exigida. O aplicativo PAM é muito bom. Lá você tem acesso a todas as informações do seu cartão sempre que precisar. E ó, fique ligado, não perca o controle dos seus gastos e nem da sua fatura. Pedir o seu cartão PAM ficou ainda mais fácil e você pode fazer por aqui mesmo, no site da Foregon. É só preencher a sua proposta e aguardar o retorno do banco. Fique de olho no nosso canal do YouTube e nas nossas redes sociais. Lá você encontra mais produtos financeiros e dicas especiais. E você já sabe, né? Nós descomplicamos os bancos. E você já sabe, né?